Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Tô até falando meio que eu tô com afta e tô com dor no pescoço, tá? Então, se eu falar meio, vocês já sabem, né? Tô iniciando mais um videozinho aqui pro canal e hoje, finalmente, finalmente, é um vídeo de faxina, né? A gente vai faxinar a casa antes da mudança. E hoje, pela manhã, eu tive que comprar mais tipo mais de 100 reais de novo, de detalhes. E eu falei pra Gê, vamos entrar porque não dá mais, cara. Aí nós vamos fazer a limpeza daqui, tá? Vocês vão poder acompanhar. Já a Fissão vai lixar e vernizar o balcão, mas aí eu não vou mostrar, não. Tá bom? Eu vou mostrar realmente, de fato, a nossa limpeza. Aí, gente, eu não tenho os produtos de limpeza apropriado, tá? Antes que venha alguém e diga assim, ah, era pra ter passado tal coisa em tal lugar. Aí eu já tô deixando bem claro que eu não tenho todos os produtos de limpeza, tá? Tô sem condições de comprar nada. Então, eu tô usando alguma coisinha que manhã tem ali, tá certo, gente? Mas o importante é que eu vou meter água, vou deixar tudo bem limpinho, em nome de Jesus. Então é isso. Se inscreve aqui, deixa muito like. Deixa o comentário também, tá? Que eu vou ficar mega feliz. E vamos lá, gente! Finalmente, cara! Gente, eu vou começar pelo banheiro, tá? Ó, tá bem sujo, bem sujo mesmo. Eu tenho esse pano aqui, tenho esse sabão em pó, tenho essa escovinha e tenho a vassoura. E é isso que eu vou usar aqui, tá? Eu vou colocar vocês no tripé, vou começar a narrar o vídeo pra não perder muito tempo. Porque já tá ficando um pouquinho de tardezinha. E a gente tem que cuidar pra deixar essa casa prontinha hoje. Pra amanhã a gente ver se a gente começa a colocar os imóveis aqui dentro, tá? Salvamos! Gente, eu comecei passando uma vassoura nessas paredes que estavam muito sujas, como vocês podem ver. A gente fez bastante trabalho, né? Com a maquita. E aí ficou desse jeito as paredes, gente. Eu quase não dei conta de tanta poeira que tinha. Mas o primeiro passo foi esse, assim. Eu achei crucial começar dessa forma. Passando a vassoura pra tirar toda a poeira. E depois fiz pior. Depois eu ainda lavei todas as paredes, né? Como a gente tá sem revestimento, mesmo assim eu quero cuidar, né? Quero fazer as coisinhas tudo direitinho. E Deus vai abençoando. Eu sei que vai chegar o momento, né? Tudo é no tempo certo. O importante é que temos um lá. Temos um teto pra morar. E o resto é resto, gente. A própria Bíblia fala pra gente não se preocupar com amanhã. Porque amanhã traz suas próprias preocupações. Então vamos viver o hoje, né? Vamos cuidar do que a gente tem hoje. O importante é você ter capricho, né? As outras coisas vêm depois. Aí, gente, eu comecei lavando o vaso, né? Esse era um dia antes de eu ter ido no supermercado. E eu tava sem bucha, né? Eu tinha pego uma bucha de manhã. Mas aí eu acabei com ela muito rápido, né? A manhã tava só com uma. Aí eu peguei esse paninho aí. E tava de boa esse vaso. Ele nunca foi usado, né? Como vocês sabem, ele é novíssimo, né? Então eu meti esse pano aí com sabão em pó. A gente tem que fazer o que a gente tem dentro das nossas possibilidades, né? E fiz desse jeito aí. Ficou super branquinho, bem limpinho. Como eu falei, né? Como ele é novo, foi muito fácil de limpar assim. Depois não. Depois eu vou precisar dos materiais necessários, né? Mas por enquanto deu super certo dessa forma aí. E é isso. Aí comecei lavando essa cuba também. Eu sou apaixonada nessa cuba. Essa bancadazinha que Jefferson fez ficou linda. Tirei a cuba que tá solta, como vocês podem ver. Ainda falta prender. Ela já tá tudo certinho aí, encanação tudo, né? Só falta passar um siliconezinho que... Porque assim, gente, pra achar uma coisa no meio da construção é difícil. Eu comprei o silicone, mas a gente não sabe onde tá. Então assim que aparecer, a gente vai colocar essa cuba no lugar, tá? Aí fui lavando esse porcelanato aí também, né? O banheiro, gente, quando ele ficar pronto, ele vai ser branco, cinza e preto, tá? Essa é a paleta de cores que eu escolhi. Então, esse porcelanato é um cinza, como vocês podem ver. E aí, gente, eu achei super lindo isso aí. Eu tô muito feliz, cara. Como eu falei pra vocês, eu tô exausta, mas também tô muito feliz, né? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É... Lavei o banheiro, como vocês podem ver, tá bem limpinho. Ó. Só que o piso, gente, é muito difícil de limpar. Inicialmente eu tinha feito um piso liso, né? Mas era uma vez um piso liso. Como foi preparando outras massas, aí ficou assim. Eu tô preparando mais outro balde pra jogar aqui dentro. E é o máximo que deu pra fazer. O que dá pra ficar bem limpinho, eu deixei, ó. Aí, esse aqui é assim mesmo, tá? Lavei as paredes, ó. Tá tudo molhada. Aí, lavei aquele basculhante. Lavei o chuveiro. E depois eu vou passar um pano aqui no teto. Vou vir com um pano rodo pra passar no teto. E o banheiro é isso, gente. Por enquanto vai ficar assim, tá? Galera, deixa eu só atualizar vocês aqui. Tô viva, tô por aqui. Eu tô lavando aqui, gente. Gente, eu tô estressada porque nem a tinta e nem o cimento quer sair. Foram coisas que, sei lá, era pra ter feito... Deixado pra ter feito o piso queimado por último, né? Mas já foi. Depois a gente coloca a cerâmica. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês a obra-prima que Jefferson tá fazendo aqui. Gente, olha que perfeição que está esse balcão. Maravilhosíssimo. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Fez toda a diferença a seladora. Porque quando o paiinho passou o verniz aqui, a madeira sugou muito. Aí eu não fiquei satisfeita. Aí deixei pra lá e agora a gente refez, né? O processo só que com a seladora. E olha, ficou showzaço, hein? Olha pra isso. Vamos ver quando secar, né? Aí G pintou essa tábua pra mim. E eu pedi pra ele pintar... Foi aquela prateleira ali, ó. E é isso. Aí eu vou voltar lá pro... Ele tá com tripé aqui. Por isso que eu não tô gravando lá em cima pra vocês. Mas não tem muito segredo, muito mistério, não. Já já eu vou descer pra cá. Aí fica nós dois aqui arrumando e vocês acompanham. Oi, gente. E aí, vamos pra parte 2 desse vídeo. Ontem eu parei, já era noite. Agora são 4 horas da tarde. Né? Eu tava acesa a luz daqui. 4 horas da tarde, gente. E a gente foi enxergando e comprar alguma coisinha. Né? Graças a Deus. Deus abençoou. Vou comprar alguma coisinha. E, gente, eu vou dar continuidade. Aqui, né? Na limpeza. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô, assim, tipo, empurrando com a barriga mesmo, sabe? Tanto eu, quanto o Jefferson, quanto o painho. A gente tá muito cansado. Muito exausto, né? Porque, como eu falei pra vocês, amanhã tá doente. E até comida no prato eu tô levando pra ela. Porque ela tá com muita dor muscular. Então, tá sendo uma luta grandiosa pra mim. Deus vai abençoando. E o que eu quero é que isso acabe logo, sabe? Mesmo cansada, eu vou dar continuidade aqui. Né? Porque eu quero que a gente entre logo. Quero que amanhã seja dia de mudança. E é isso. Vamos. Eu vou, tipo, vou só colocar o celular aqui pra vocês irem me acompanhando, tá certo? Não vou ficar falando, não. Talvez eu vá narrar esse vídeo. Vixe, como a luz ali é... Olha o que chegou por ali. E é isso. Vamos de limpeza. Gente, eu comecei lavando essa pia. Porém, eu já sei que ela é um caso à parte. Né? Que eu tenho que ir zelando. Tenho que ir cuidando. Aos pouquinhos, pra ela voltar ao normal, né? Foi colocado muita coisa, muito material aí em cima dela. E ela ficou acinzentada, né? Teve até uma escrita que tinha sugerido pra mim, pra ela e tal, não sei o quê. Mas foi meio que inevitável, sabe? Todo mundo colocava as coisas em cima da pia. E aí eu tô lavando, mas ela fica feia, esbranquiçada. Feia não, né? Que ela é linda, maravilhosa. Mas ela fica, tipo, acinzentada, sabe? E aí é uma coisa que eu vou fazendo aos pouquinhos. Ela vai ficando bem pretinha aos pouquinhos, tá? Vou lavando. Pronto. Depois que eu lavei aí, ela ficou esbranquiçada de novo. Mas tudo bem. Aos pouquinhos eu vou lavar e depois eu vou ver um produto pra passar aí. Né? Pra ela ficar mais oleosazinha, né? Não sei que produto usar, mas enfim. Vou passar alguma coisa. Aí Jefferson tava lavando a parte de cima. Eu lavei ontem. Ontem eu joguei duas águas. E hoje ele jogou mais outra. Pra vocês verem que o piso, assim, tá sem jeito mesmo. Só com o thinner. Depois a gente vai ver o que é que pode fazer. Aí, gente, eu comecei... É... Gravei bastante também pra vocês a parte que eu tava limpando o porcelanato. Porém, o sol tava estourando muito, assim, na luz, né? Da cozinha. E, inclusive, eu vou ter que providenciar urgentemente um varão pra lá. Pra eu conseguir gravar os vídeos pra vocês. Porque a luz fica estourada, né? É... Mas eu vou colocar... Provavelmente eu já coloquei amanhã um varão. Eu comprei dois varão, né? E vou usar mais outro que eu tinha, que eu dei amanhã. Mas eu vou pegar e depois eu compro outro pra ela. Eu já falei já, porque... Como eu comprei dois, agora eu não tô tendo como comprar o terceiro, entendeu? Aí, pronto. Aí eu vou pegar com ela e depois eu compro o melhor pra ela. Aí... É... Foi a hora da faxina coletiva, né? Foi quando a gente finalmente se encontrou. Porque ele ficava no quarto, eu ficava no terraço lavando. E eu na cozinha. Aí, nesse momento, a gente se encontrou. Né? Aí eu comecei a limpar esse porcelanato. Gente, o porcelanato eu limpei com sabão. É... Uma buchinha, uma esponja. E pronto. Aí, de vez em quando, eu passava um pouquinho da colher. Quase que eu mordo o coração. Mas porque, tipo, tinha coisas impregnadas, sabe? Argamassa. Enfim, não tinha como. Tinha que tentar tirar com alguma coisa. Aí, pronto. Aí, tentei também lavar essa janela. Ela ficou boa, mas não ficou perfeita, não, sabe? Ainda ficou um pouquinho suja. Mas, como eu falei, gente, é paliativo. Né? São coisas que a gente vai fazendo aos poucos. E, tipo assim, a gente tá muito cansado, sabe? Tipo, eu mesma, eu só tô... Tô em pé, tô andando. Mas, pra eu fazer força, segurar peso, essas coisas, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo de jeito nenhum. Tô fazendo porque tem que fazer mesmo. Aí, pronto. Aí, a gente começou... Esse terraço, vocês viram, né? Tava, assim, o caos. O retrato do caos tava esse terraço. Aí, a gente limpou, limpou as almofadas. Né? E depois, Jefferson... Depois que eu lavei esse centrozinho aí, Jefferson começou a lavar o terraço. Aí, pronto. Aí, depois que a gente lavou o terraço, ele foi em casa, né? E eu continuei dando o meu toque feminino. Disse a ele, vá que eu vou dar o meu toque feminino aqui. Né? Limpando uma coisinha ou outra, dando um jeitinho. Né? Embora fosse um pouquinho difícil de conseguir. Mas, como eu falei, né? Tem que ter paciência. E aos pouquinhos as coisas vão ficando perfeitas. Não tem como limpar 100% agora. Oi, gente. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa luta de hoje, né? E foi basicamente um paliativo, gente. Foi o que deu pra fazer. E, assim, o piso tá horroroso, né? Por conta da tinta. A tinta não sai. Eu tô sem força aqui. Né? A gente pensou em passar a tinta depois, mas é muito trabalho. Né? É só esperar quando Deus abençoar mesmo pra colocar a cerâmica. Mas, enfim. Lavamos várias vezes esse piso. É porque ele ficou feio assim mesmo. Por conta desses... De tinta e cimento também, né? Que foi feito bastante trabalho depois. Aí ficou com os cimentos. Mas, enfim. Né? Aí, deu uma limpadazinha nessa máquina, ó. Lavei o chão por aqui. Lavei a pia. Ela, quando secar, vai ficar desse jeito aqui, esbranquiçada. Mas é porque foi muito material em cima dela. Aí, aos pouquinhos, eu vou limpando, limpando, limpando. Passando algum produto cremoso, sei lá, oleoso. Até ela chegar no jeitinho dela. Aí, as portas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu lavei, esfreguei muito essa porta aqui, que tava suja de tinta. Eu jurando que era cal. Aí, o Jefferson falou, né? O Jefferson disse... Tu acha que eu pintei de quê? Aqui em cima, né? Que foi tinta. Aí, esfreguei bastante. Ficou desse jeito. Aqui na parte de cima. Olha como tá horrorosa essa tinta, né? Mas tudo bem. Eu vou relevar e vocês relevem também, viu? E, deixa eu mostrar. Aí, lavei a janela, né? Jefferson lavou por aqui por cima. E, ó. Aqui falta só colar a cuba. E é isso, gente. Ali não teve como fazer nada, não. Porque ali é revestimento. Se eu coloco... Se a gente fosse colocar uma massa, ia ficar muito fininho, entendeu? Aí, já tem que ser o revestimento mesmo. E é isso. Vamos embora morar na obra. Amanhã, se Deus quiser, a gente começa. Aí, eu mostro pra vocês. Tá? Que chegou aqui. Vai ver. Então, é isso, gente. E aí, eu mostro pra vocês. E aí, eu...